Olá, meu nome é Rodrigo, sou analista de produto na área de EPIs da ESAB e hoje vamos apresentar os mais novos lançamentos no Brasil, produtos consolidados na Europa e Estados Unidos. Trata-se da máscara de solda de escurecimento automático SAVA GA40E e o respirador de ar purificado EPR-X1. O modelo E nada mais é do que a já consagrada SAVA GA40, porém preparada para receber o respirador. Trabalhando juntos, eles formam um produto que a maioria das pessoas conhece como máscara de ar mandado. Ao retirar a máscara da embalagem, você vai encontrar a máscara, que já vem com o duto de ar e o capuz que protege a cabeça e o rosto montados, e as lentes internas e externas de reposição. Antes de falar do respirador propriamente dito, precisamos destacar as principais características dessa máscara. Ela possui ajuste externo do filtro de nível de escurecimento GIN 9 ao GIN 13, tecnologia True Color, que propicia ao soldador uma visão mais clara e cores reais, ajuste da sensibilidade e delay, função Grind externa, quatro sensores e uma área de visão generosa de 100 por 50 milímetros. Na embalagem do respirador, você vai encontrar a unidade de ventilador motorizado, filtro, pré-filtro e o supressor de faísca, bateria, carregador de bateria universal, teste de fluxo de ar, mangueira de um metro com cobertura de tecido ProBan, que protege contra calor e chamas, cinto para prender o dispositivo na cintura, alça de ombro e, finalmente, o manual do usuário. Para quem não está tão familiarizado assim com o produto, a sigla PAPR vem do inglês Powered Air Purifying Respirator. Os PAPR são respiradores purificadores de ar motorizados. Esses dispositivos têm por função remover a impureza do ar, diminuindo, assim, os riscos de complicações respiratórias de profissionais expostos a gases, gotículas e outras substâncias perigosas ao sistema respiratório. Os principais benefícios do uso de PAPR são alta eficiência na purificação do ar, boa proteção contra vírus, bactérias e parasitas e, principalmente, no nosso caso, proteção respiratória avançada contra partículas de fumaça de soldagem. Mas como funciona um PAPR? Ele tem um sistema motorizado, conectado a uma bomba. O sistema aciona um ventilador que sopra o ar através de filtros. Dessa forma, todo o ar limpo flui para a máscara, permitindo uma respiração plena, mesmo em ambientes mais poluídos. O PAPR da ESAB denomina-se EPR-X1. Ele é projetado para aplicações que variam de uso ocasionais a aplicações industriais em tempo integral. Vamos começar a utilizá-la? Primeiramente, monte as duas extremidades da mangueira, uma na unidade sopradora e a outra na máscara. Depois, para prender a cinta no PAPR, é simples. Basta passar pelos furos na traseira e, posteriormente, amarrar na cintura. Para utilizar este equipamento, você precisa de apenas um botão. Crescione e segure para ligar ou desligar. Com o equipamento ligado, você pode selecionar entre as três velocidades de fluxo de ar. 170, 190 e 210 litros por minuto. Essa seleção é feita a cada clique e você consegue identificar em que velocidade está por meio de indicadores de LED. Possui alerta sonoro e luzes de LED que avisam quando a bateria está baixa ou quando há necessidade de substituição do filtro. Para substituir o filtro, basta remover a tampa frontal pela lateral direita, retirar o pré-filtro, o filtro e o protetor de faíce usados na tampa, colocar os novos componentes e montá-la novamente. A frequência de substituição desses elementos varia de acordo com o tempo de uso e as condições do ambiente de trabalho. Você consegue testar se o fluxo de ar está aceitável através desse dispositivo que você conecta na saída de ar da unidade. Caso ela não ultrapasse a linha de 170 litros por minuto, já é outro indício de que o filtro já está saturado. A bateria dura até 10 horas. Conseguimos retirar da unidade facilmente e colocar para carregar no carregador universal. Com os EPIs da Exab, você tem a confiança de um equipamento vendido no mundo todo, com a certeza do cumprimento de todas as normas de segurança. E com a Exab, você já sabe, né? É outra coisa!